PUC, São Paulo, 2012. Um técnico determinou cuidadosamente o pH de 5 soluções aquosas distintas. Todas as soluções foram preparadas em concentração de 0,10 mol do soluto por litro de solução. Então deu a solução já bonitinha, a concentração deles que é igual. Os solutos usados em respectivos rótulos das soluções estão listados a seguir. Solução A, B, C, D, E. É etanol, ácido acético, ácido colídrico, soda cáustica e amônio. Nessas condições pode-se afirmar que a disposição das soluções em ordem crescente do pH é... Bom, para isso tem que fazer uma coisa bonitinha aqui, né? Identificar quem é quem. O álcool, vamos pensar os caras bem marcantes. HCl. HCl é ácido. O pior aqui é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, eu te garanto que ele tem um pH baixíssimo, muito baixo, tá? Menor possível. Aí depois tem o NaOH, que é o contrário, uma base forte. E ela vai ter, na verdade, um pH altíssimo. O mais alto. São os opostos, tá? Então, eu te garanto que a contagem aqui começa em... O mais... É ordem crescente. Então, vai ser o C primeiro. E o D final. É letra D ou letra E, tá? Vamos ver o que vai acontecer no meio. Ahn... Ácido acético. Ácido acético é ácido. Como o nome já fala. Só que ele é um ácido fraco. Bem fraco. Então, ele tem um pH baixo, mas não tão baixo. Amônia é base. Mas é uma base fraca. Tem um pH alto, mas não tão alto. Então, o segundo aqui tem que ser o E. E aqui tem que ser o B. Letra D já, né? Pelo visto. Bom, e o álcool lá? O álcool, pessoal, ele é álcool. Ele é um cara que tem um pH próximo, muito próximo de 7. Ele é neutro. Ah, mas tem OH. Não importa. Aí, na orgânica, o OH não conta assim. Como conta na inorgânica, né? Ele é neutro. Então, o pH dele é um pH realmente intermediário. Então, ele nem conta. Se esse cara aqui é o mais ácido, que é o mais básico, esse é o básico, esse é o ácido. Ele diz que é um neutro. Ele está no meio do caminho. Ele está realmente aqui na metade. Então, a ordem seria CBAED em termos de pH. E repara que ele perguntou pH, não acidez. Que quanto maior o pH, menor acidez. Faria uma coisa ao contrário do que ele pediu. Beleza? Então, dange. Ainda bem que não deu nenhuma sugestão que induzisse fosse seu erro nesse ponto. Então, vamos lá.